E aí galera, tranquilos? Estou estou novamente aqui para mais um vídeo. Desta vez vamos continuar nossa jornada no Servidor Mystic e bora lá galera! Hoje queria mostrar para vocês novamente aqui na Hunt The Rock Roof, eu derrotando aqui um Cristal e com a dica de vocês, eu não sabia, eu não lembrava na verdade, sendo bem sincero, que quando você derrotava o Cristal, o Shiny morria na hora. E isso ajuda muito para você enfrentar certos Pokémon, que nem o que vai aparecer daqui a pouco, que vai ser o Shinyzard, que é um Pokémon do tipo fogo e ele frita o meu time inteiro, literalmente. Então, o que eu fiz? Eu optei por literalmente ficar próximo ali ao Cristal e estourar tudo ali, porque quando ele é derrotado, o Pokémon, digamos que ele cai no chão na hora ali, ele é derrotado junto, tá bom? E você ganha experiência e consegue tacar a bala nele, beleza? E eu estou tendo que tomar cuidado, porque assim, só está aparecendo tranqueira, cara. Eu não sei se tem alguma chance ele, por exemplo, você está ali numa Hunt que certo o clã caça, e os Cristal vai cair sempre com a probabilidade acima da média um Pokémon que seja a counter do seu clã. Não sei se tem esse sistema, mas então fica aí o registro, tá? Quando você derrota o Cristal, isso aí foi a dica de vocês, eu agradeço muito, tá bom? No geral aqui, é uma boa estratégia para você esquipar certo Shiny chato pra caramba, beleza? Nessa parte do vídeo, que eu quero mostrar agora, basicamente eu entregando a minha penúltima task, eu ainda não encontrei ninguém para fazer o Tynamo, mas a Bedril, depois de duas horas e meia praticamente, eu estou indo entregar agora a task, porque eu estava com o Igor, mas a internet dele caiu. Aí eu voltei para pegar meu tanque para correr lá na Bedril, porque o NPC fica lá no sul, lá no sul pra caramba, acho que é uma das antes com o NPC mais, tipo, mal localizado que tem das tasks da NW. E aqui, estamos chegando, digamos que, no fim, né, penúltima task, consegui concluir basicamente todas, eu estou bem surpreso, sabe? Era algo que eu esperava, tipo, pelo menos 90% das tasks eu esperava fazer, mas consegui concluir todas, eu só não consegui ainda fechar, porque literalmente aquela hunt de tiro é uma horrível, né? Então, conseguir convencer um arebalde caçar ali para fazer a task é difícil, então, quem sabe um dia chegou um arebaldezinho ali para fazer uma run ali, pegar, tentar a captura dos dois pokémon, eu pego ali porque é bem pouquinho, sabe? É uma daquelas tasks basiquinha. E aqui fica também o registro de como eu ando com o meu tanque, né? Eu havia comentado no vídeo passado sobre a questão de Lost, tem hunts que nem essa aqui, que o solo é horripilante, então, você não vai conseguir manejar tão bem a questão do Lost, você vai acabar tendo que parcelar os pokémon que você vai conseguir Lostar. Então, se tem 4 ou 5 ali no seu tanque que você está lorando, você conseguir reduzir para 1, 2 pokémon que está te batendo, já vai te ajudar bastante, porque vocês estão vendo a velocidade, né? Eu tenho a botinha do Mewtwo, e mesmo assim, olha que horripilante, cara. Eu fico com pena que eu tenho que caçar nessa hunt aqui, porque ela, nossa, é sério, esse solo com roxo aí da Nightmare é um dos piores que tem disparado, tá bom? Até tentei fazer uma estratégia ali, jogar para cima, tudo, mas acabou todas as tentativas não dando certo, é aquilo que eu falei. Tem um momento ali que você vai precisar só reduzir, digamos, o custo. Isso daqui que eu fiz é um ponto interessante que eu queria mostrar para vocês. Vocês viram que os pokémon não perderam o meu agro ali, né? Não perderam. E eu tirei o pokémon e fiquei algum tempo sem ele. Por que eu fiz isso? Basicamente, para mostrar que tem alguns pokémon que se você souber as skills dele, e saber que ele não tem skill target longe, você consegue também utilizar ao seu favor, tá? Não é muito aconselhar fazer isso, porque, por exemplo, se as Bedril viessem na minha direção e soltassem um pouquinho mais próximo ali, algum desses espetos iriam pegar em mim. Então, tem pokémon que você não vai conseguir fazer isso, porque, basicamente, você tirou o teu, guardou na pokébola ali o seu tanque, basicamente ele vai te fritar. Mas é só questão de manejo. Isso é uma, digamos que, como é que é o nome da palavra? É uma experiência que você vai adquirindo no Nightmare, conforme você vai jogando e andando, tá? Tem coisas que você vai levar um tempo para entender, e isso é um processo de aprendizagem. Quem nunca foi para Outland de Orri também, os pokémons são diferentes, a questão lá tem um manejo parecido? Não tanto, mas, se for comparar assim, mal comparando, digamos assim, é uma hunt da Mewtang, que eu não acho que ela é perigosa, sabe? Muita gente tem pavor ali, que eu até brinco com vocês. A única coisa que ela é perigosa é o rollout dela. Se você toma uma distância ali, cara, você pode trocar muito de boa o pokémon, bater revive ali, que você não vai tomar nenhum tapo. Agora, vai fazer isso lá nas Meganium. Vai fazer uma troca lá de longe. Mano, elas vão te saraivar lá do outro lado do mapa. E elas vão te matar na hora, é metralhador. Então, normalmente é quando você morre que você vai pegando uma experiência ali. Eu sei que é algo que frustra tudo, tem que pagar a Blaze novo, mas, querendo ou não, toda morte é um aprendizado ali, para você ir melhorando em erros que você pode fazer até mesmo básico. Isso eu falo também por experiência própria. Eu me matei duas vezes para a Shiny Monkey, que nem um tongo lá. E agora, quando eu fui lá ajudar alguns amigos a pegar artefato, de longe eu nem cometi aqueles erros, beleza? Agora, vou pegar a próxima parte do vídeo para mostrar, digamos que o meu farm semanal, os itens que eu vou vender para o mercador. E vamos lá, galera. Depois de ter terminado a task das Bidrill, eu vim aqui para mostrar algo que eu tinha comentado no início da semana, que é fazer a venda dos itens aqui para o mercador que fica em Cerúlia, lembrando que é o fixo, de todos os itens que eu consegui na semana da Nightmare. Aqui tem uma parte deles, tá? Então, basicamente, ó, consegui mais de 2 mil Nightmare Gems, aqui dropa dos Pokémon Angry, né? Nas Hunts. E dropa também dos Darkrai. Aqui tem os itens de criatura, tá bom? Então, desde o capacetinho lá do crânidos, até mesmo o rabinho, né? A cauda do Rock Roof. Os itens que dropam dos Pokémon de gelo, né? Tanto esse Ice Crystal aqui, e também o Corrupted Ice Piece. Então, o que eu faço? Não é algo extraordinariamente, tipo, genial, mas é só um manejo que eu crio desde o tempo que eu treino Nightmare. Tanto para controlar bem a questão do valor, que eu consigo vender ou não. Isso, como é que eu posso explicar para vocês? Esses itens, antes de eu deixar ele na bag para vender no domingo, eu tentei duas a três vezes vender no Market. E não consegui vender. Nem esse Ice Crystal, nem esse Cop Ted, nem o item do Rock Roof, nem o item do Cranidos. Esse aqui não vende mesmo. Então, o que eu faço? Até mesmo esse item que é o Green Hares, né? Que é o cabelinho ali do Haltz, tá? Eu deixo guardado e vendo tudo no NPC, para não ter... Mesmo que eu perca um pouco de dinheiro, porque, assim, é muito relativo falar que sai perdendo, só perdendo. Porque, como eu falei para vocês, eu estou no servidor novo, e eu deixei três vezes ali, tá? E eu não deixei, tipo, 12 horas. Deixei um dia inteiro para tentar vender e não conseguir. Então, querendo ou não, não tem uma garantia que eu vou conseguir vender esses itens aqui. E se eu conseguir vender lá na frente, é um dinheiro que eu estou segurando lá para receber, tipo, 200 a 300k a mais. Então, para mim, eu prefiro só juntar tudo aqui e vender para o NPC Mercador, tá? Fixo que fica em Cerule. Então, é só... É que nem eu falei, não é nada genial, mas eu gosto, assim, de fazer esse... Segurar esses itens semanais, porque daí eu venho aqui e olha quanto que vai dar a loja e vou colocar para vender rápido, ó. Tá vendo? Olha quantos que vai dar. 4kk. Porém, eu não vou vender essa Corrupted, que tá umkk. Porque essa compress de Nightmare Gem, na verdade, é o nome dela. Porque isso aqui você consegue lá, quando eu começar a fazer LEP, eu consigo fazer uma troca por Held, tá? Então, eu sei que não é essa quantidade aqui, tem uns que é até 200 dessa unidade, então eu prefiro guardar ela aqui para uma ocasião de fazer uma troca. Então, nessa semana, eu consegui todos esses itens. Porém, outro item que eu não vou vender vai ser esse Golden Nugget, que ele também é um item que dá para ganhar um dinheirinho acima ali com ele. Então, o que basicamente eu tenho aqui? Itens do Halds, itens do Rock'n'Roof, itens do Cranidos. Esse aqui é os itens do Gumi e do Sligo, naquele vídeo que eu mostrei para vocês, eu fazendo a task junto com o Matheus. Tem o item dos Pokémons de Gelo e um item aqui que eu peguei sem querer quando estava fazendo a task do Dragão, estava guardado aqui. Então, basicamente, se vocês verem, 3kk aqui, só não fechou os 3kk, porque eu vou segurar esses dois itens, vou vender, e está aqui o meu lucro semanal, tá? Normalmente você pode fazer mais, às vezes menos, mas sempre esse valor fica pendendo na média, tá? Normalmente, no semanal, tipo de segunda a domingo, eu farmo entre 3 ali, tipo 2,5 a 5kk, dependendo de quanto que eu caço. Quando eu peguei para pegar o level 400, lá no personagem Orebaldi, eu estava farmando 7kk semanal, porque eu estava literalmente, tipo, só dentro da Nightmare. lembrando que aqui eu estou focando na profissão, eu quero pegar o level 100 para deixar os dois parelhos e eu conseguir utilizar aqui o farm, né? Nos Darkrai e começar a craftar coisas level 100 mais e fazer também as quests da especialização que fica aqui mesmo em Cerulia, tá bom? Então, eu só queria mostrar para vocês, se quiserem fazer o manejo, vender, eu gosto de deixar tudo guardadinho, porque daí eu já tenho uma média, de tipo assim, que eu sou bitolado, né? Eu coloco na planilhazinha, ó, cacei tantas horas em round, tantas horas ali, e se eu fizer a mesma coisa semana que vem, eu consigo mais ou menos na média esse valor, então dá para ter um cálculo ali, mais ou menos, tá? Não é nada, não tem como ser exato, mas você consegue fazer uma média ali para ver quanto que você consegue farmar semanalmente. Lembrando e reforçando, quanto mais você caça, mais você fica na Nightmare, né? Coletando itens ali que você não vende, deixe guardado, você consegue um valor bem interessante. E outra coisa que eu quero mostrar, ó, se o Nightmare, é que o mercador só compra itens de Nightmare ali, específico, né? Ele não compra tudo, ele não é um Hug da vida. Se eu for no Hug, no NPC que compra também esses itens, só que fora da Nightmare, que é todos os itens que dropam nas criaturas, só que não são de Nightmare, corrompidos, né? Quer ver um negócio, ó? Eu vou direto para... Cadê? Eu vou... Qualquer Outland aqui, vou Outland Norte, tá? Deixo aqui para farmar já o... Para farmar. Ó, vamos lá, bonitinho. E faz um tempão, tá? Faz um bom tempo que eu não venho vender item no Hug. Porque eu sempre separo ali alguns itens, tipo a Curry Flower, que é o item que dropa dos Houds, eu estou vendendo no Market. E o resto, agora, eu posso vender direto aqui no NPC, ó. Quer ver? Vim aqui no Hug, vamos ver quantos que eu tenho para vender. Ó, mais 270k. Isso aqui é só item das criaturas. Lembrando que tem alguns itens aqui, ó, que eu não preciso vender, porque são mais caros lá. Entendeu? Então, vender, bonitinho. Mais 269k. Esse Hug, ele é como se fosse um mercador especializado nos itens de criatura. O Mark, ele compra de tudo, só que o basiquinho. Se eu vier vender aqui no basiquinho, olha quantos que dá aqui também. Isso daqui é a maior quantidade sempre, tá? Lembrando que ali embaixo, é os itens que... Você vai fazer mais dinheiro no Hug quanto se está no Outland Ori, tá? Porque, querendo ou não, é o que dropa ali. Na Nightmare, você pega os itens corrompidos, né? Que você vende no mercador. E aqui, você vende, tipo, ó, tá vendo? Todos os unitários de itens que dropam, tipo, ó, desse aqui, ó. O Big Stone é o item que dropa de crânidos. Então, se eu não conseguir vender no Market, eu seguro aqui. Então, ó, Livres eu não vendo. Bag of Poly eu não vendo, porque são itens de... Que... Esse seed também não, de profissão. E no resto aqui, eu posso vender tudo bonitinho, beleza? Vender. Então, parar. Deu 3, 3,5? Dá pra ser? 3,5? É bonitinho. Então, tá aí, galera. Beleza? Mais um farmzinho. Vou pagar mais uma parcela do... Do Shiny King Clank. Bora que bora. Mostrei. Espero que tenha... Não é que isso aqui não é meio que uma ajuda, né? É só mostrar pra vocês como é que fica bonito o valorzinho, né? semanal ali de você farmando na Nightmare e vendendo em todos os mercadores possíveis. Beleza? Bora prosseguir aqui com o vídeo. Bom, galera. E nessa parte do vídeo, eu queria conversar com vocês e mostrar a minha última, digamos, conquista, podemos dizer assim, que foi a compra de mais um ataque. Esse daqui custou caro, porque... Eu também não posso reclamar. Eu tirei basicamente quatro ataques bons ali. 2, 3 e 2, 4. Sendo dois deles em fusão lá na máquina do Mewtwo, né? Que fica aqui em New Island. Ó, pra quem não sabe. Você entra por uma cachoeira por baixo, tá? Onde você faz a Mewtwo. E também é o mesmo lugar de acesso pra clones, tá bom? Esse vídeo ficou um pouco mais simples, porque eu não tive tempo quase nenhum esse final de semana. Só logava fazer torneio em minhas diárias e ainda consegui no máximo ali fazer uma hora de coleta de recursos. Mas no geral, quase não teve vídeo na segunda. Então, provavelmente se atrasou um pouco. Esse é o motivo. Mas eu vou pegar hoje pra fazer uma maratoninha ali. E queria ver também em relação como é que vocês estão achando essa série, se estão gostando. Se quer alguma... Tipo, algum conteúdo diferente. Eu sei que nesse ponto é que o PSG, ele é bem específico, né? Você vai virando chaves ali quando você vai upando que você vai chegando em certos locais que fica muito repetitivo e você não tem muito o que fazer. Eu tô tentando fazer o máximo ali. Pra ser sincero, eu não tô enjoando. De longe disso. Mas eu não tô enfiado lá dentro da Nightmare caçando seis, sete horas por dia. Então eu pego, faço a minha diária. Se alguém precisa de uma ajuda ou alguma task eu tenho um tempo ali, eu ajudo. E querendo ou não, tem toda aquela questão de os dois ter tempo e também a hunt tá livre. E hoje em dia tá sempre belotado. Incrível que pareça ter bastante hero hard no servidor. Então, aqui é Soul Rock, Luna Tune, sempre tem gente. Então, no geral, eu faço bastante conteúdo pra também focar na minha profissão. Se quiserem dar uma olhada, uma palinha, tô fazendo mais 107 aqui, ó. Isso é Loon Seed. Então, ó, tô 93, possivelmente, eu pego 95, aí eu faço mais coleta, eu vendi um held que eu fundi, né? Eu tirei, eu peguei 3 held tier 4 que eu tinha, né? Que eu fui tirando nos torneios, depois de pegar os tokens. E fundi. E com essa fusão, eu peguei tipo uma porcaria lá e vendi por 15 DD. Esses 15 DD, eu tô comprando, não o mais caro, mas eu comprei o... Cadê? Esse aqui, ó. Não, não. É, esse aqui mesmo, que é o boost de uma hora aqui, ó. Ele custa 4 primeiro. Eu quero ver se semanalmente, ó, que nem hoje, vai, não teve o server save ainda, ele vai voltar pra 4 DD. Porque quando eu comprei o primeiro, ele foi pra 7, beleza? Então, primeiramente, eu queria ver como é que vocês estão achando tudo. Eu vou fazer essa semana a Sphinx, vou tentar fazer a Agatha, o Bruno, que são quest level 250, pra pegar também os upgrades tier 5. Então, só esse final de semana que foi um pouco corrido. Então, eu sempre vou perguntando porque querendo a nossa série, não é só minha, de vocês também. Todo dia vocês estão aí comendo daró, que tomando café, ou, né, almoçando. Então, basicamente, vocês que mandam aí nessa série, se não tiver legal, aí não vale a pena, né? Porque o importante é ela continuar divertida, só que assim, sempre com aquele adendo. É aquilo que eu comentei agora há pouco. O PXG virou uma chave, é mais ou menos esse termo que eu uso, né? Você pegou o level 200, pegou o level 750, Outland Ori, pegou o level 300, é Nightmare, pegou o level 525, começa a acessar outros conteúdos, pegou o level 400, é os T1H. Não é obrigatório esse conteúdo, mas é algo que vai fazendo, um processo ali de, de um bom tempo investido, que nem aí, quando eu pegar o level 400, fazer a Cosmic, eu vou ficar um bom tempo, tentando pegar o T1H. Então vai ser um conteúdo também, que vai ser repetitivo, e no geral, é mais ou menos assim que o jogo funciona. Ainda não lançou a região nova, pra gente ver a questão do bestiário, quando lançar, possivelmente, eu vou dar uma palinha aqui, eu tô com um projeto pro próximo servidor, tá? Próximo servidor, não tem data, nada, e vou fazer um Discord, tudo, dessa vez eu vou fazer com a galera, com o povão mesmo, e possivelmente, a gente torce, né, que venha junto com o novo, a nova região. Aí a gente faz tudo diferente, aí vai ser muito legal, a gente foca no bestiário, a gente vai acessar, porque possivelmente vai ter outras hunts, né, então a gente vai fazer várias e várias coisas, muito maneira. Então fica uma palinha aí, vai ter um super projeto com vocês, tá? Com vocês mesmos pra gente fazer, eu vou criar um Discord lá, tanto pra gente jogar no servidor, quanto pra gente ficar se comunicando, se precisar eu crio, também um grupo no WhatsApp, e a gente vai se ajudando, pra ninguém se sentir sozinho. No fim, alguns conteúdos você pode estar fazendo solo, mas no geral, precisou de um aporte ali, ó galera, precisa ali, ó meus Lumber vendendo, precisou de um aporte ali, só dá um alô, que a gente dá um jeito ali, tá bom? O que eu queria mostrar pra vocês então, que agora, meu time fechou com ataque 4, tá? E ataque 5, eu tô super feliz com isso, só foi possível também por causa da minha sorte, senão possivelmente ainda estaria com ataque 2, então ele ficou com o Bronzong de ataque 5, o Forretress de ataque 5, o próximo foco é juntar o Waterstone e trocar pelo upgrade tier 6, juntamente com as quests que eu vou dar upgrade nesses tier 4 que eu tenho, que tem Sphinx, e tem as duas quests do Bruno e da Agatha, que são as DZ, né? De level 250 lá, que você ganha o upgrade tier 5. O Lucario e o Magneton, vocês viram que estão com ataque 4, juntamente com o Persiker e o Metang, então, na teoria, né? Na teoria não, na prática eu preciso de mais 4 upgrade tier 5, pra conseguir deixar o time fechadinho, fechadinho, te tomar mago aqui. E é só uma atualização pra vocês, porque querendo ou não, eu sempre vou contando, e basicamente eu sei que nem todo mundo vai ter a mesma sorte que eu, algumas pessoas têm sorte relacionada a Shine, então, vários amigos pegaram um monte de Shine, conseguiram investir no time, outros têm sorte em outros conteúdos, então, no geral, a gente vai convivendo com várias pessoas ali, beleza? Então, só queria mostrar agora, meu time tá pronto, eu só preciso, então, ajustar ele pro level 400, mas no geral, não preciso mais investir no time. Esse ataque 4, ele custou, acabei não comentando, 6.7kk, arredondando 7kk, que seria, no caso, no preço atual do diamante, seria 100DD, tá bom? É o preço, não tá absurdamente fora do comum, poderia dar uma choradinha ali, mas, querendo ou não, no marketing, eu sempre acompanho diariamente, então, todos os dias, teve uma época ali, que passou duas semanas e meia, sério, duas semanas e meia, que não tinha, nem, nenhum ataque, tinha só uns ataques 1, e começou a aparecer uns ataques 2, e a galera já tava comprando na hora, então, assim, eu, quando eu vi que, saiu uma boa leva, literalmente ontem, tinha 6 ataques 4, então, dava pra negociar, não era só um player, essa é uma boa estratégia, quando só tem um player vendendo um certo item, que você quer comprar, às vezes é muito difícil negociar, porque a pessoa ali, se for, né, ligeira, ela vai perceber que só ela tem, ela também não tá errada, né, mas, assim, é, só eu tenho esse item, então eu posso cobrar mais caro, quando tem um monte no marketing, você manda lá, copia e cola a mesma mensagem, vai tentar negociar com 3, 4 players, algum deles vai, vai, vai ceder, e tem pessoa que não sabe negociar, tá, tem negócio, tem gente que perde dinheiro bastante, então, eu já vi vários players querendo absurdos, assim, e, acho que, qual que era o item? Ah, eu acho que ontem a gente tava conversando com o Lipe, sobre a, a Meg Stone da Abedrill, e daí o player queria 200 e pouco, foi a primeira do servidor, se não me engano, a primeira ou a segunda, 200 DD, daí se perguntava, de novo, quanto você quer? Ah, 180, daí não respondia, quanto você quer? 160, chegou um ponto que, 100 DD ele aceitou e foi, então assim, não é que ele perdeu dinheiro, mas é, é, fica muito nervoso, né, e também tem toda a questão, essa questão de marketing, ela é muito complexa, tá, porque você não pode dizer, tipo, sobre tudo, assim, você não pode ter uma certeza, não, isso aqui vale, esse valor, ponto, tem que ver se o servidor é novo, tem que ver a circunstância do marketing, então, por exemplo, se você pega um, vamos supor, um Acelgor na PB, em servidor antigo, é um valor, é caro, sim, com certeza, porque é um Pokémon difícil, mas servidor novo também é caro, só que depende também, da circunstância do servidor, o servidor pode estar embrionário ali, então você consegue fazer uma negociação, e pagar bem mais barato, numa cotação menor, pelo estado do servidor, enfim, para não ficar falando tanta coisa, ah, foi esse valor que eu paguei, foi caro, agora eu estou liso, estou com, quanto aqui? Estou com nem o cacá, esse aqui foi só por causa do Umberry, que está me salvando, sério, o que está me salvando, galera, é a profissão, foque na profissão, eu sou um novo homem agora, não falo mal de profissão, mentira, ainda acho que tem algumas coisas, que poderiam melhorar, mas, no geral, ela é boa, principalmente servidor novo, se você foca, e perde um tempo ali, para investir, cara, é muito, muito bom, então, eu recomendo muito, vocês focarem na profissão ali, porque ela vai ajudar demais vocês, dependente de qual for, o engenheiro faz pokebola, tem muita gente ganhando bastante, eu converso com vários engenheiros, e alguns outros itens, que são úteis, tem algum pessoal que foca, fazer radar, aquele radar de NPC, custa uma nota também, usa estilista, faz addon, faz um monte, quem pega rank 100, já faz aquele, eu não sei qual que é o level, porque ainda nunca cheguei lá, mas, tem um amigo meu, que já está fazendo aqueles, totem, do chatu, que dá uma experiência, consegue colocar Nightmare, aquilo, cara, vende como água, aquilo lá, então, assim, é muito, muito bom, beleza? No geral, aguardo a opinião de vocês aí, e vai ter um super projeto, para o próximo servidor, e eu estou, sinceramente, assim, aguardando que, venha junto com a nova região, para a gente explorar juntos ali, a nova questão, lembrando que, eu não vou parar essa série, ela vai continuar, só que sempre, quando eu lançar o servidor novo, ali, para a gente criar, um novo ciclo, uma nova jornada, com novos desafios, a gente vai, pensando o que vamos fazer, para manejar, lembra que eu tenho aqui, o meu Rebound, 427, até o outro servidor lançar, eu não sei que level, que eu vou estar aqui, nesse personagem, mas eu já vou deixar ele, no level interessante ali, para quem for assistir, no futuro, ou lá na frente, daqui um, dois anos, ou assistir recentemente, saiba qual que é o caminho, que eu tomei, para pegar esses levels aqui, beleza? Muito obrigado, por assistir até agora, o vídeo ficou meio simples, e um pouco mais, bate-papo, pelo meu tempo, tá? Mas aguarde aí, que eu vou fazer uns conteúdos, legal essa semana, beleza? Falou, abração, e fui galera, tamo junto!